Ficou tranquilo ali pro Jefferson, tava bem posicionado o goleiro do Santa, vem o Santa Cruz com o Alisson, lado esquerdo, a bola cruzada, desvio, a bola vai pintar o gol do Santa! O América teve, segundo a opinião do nosso Daniel Leão, um pênalti não marcado no primeiro tempo. Olha o América, chega do lado esquerdo com o Irã Nilson, a bola vem, cruzada, subiu de cabeça, Luan vai pintar o gol! Gol! É do América, Luan! Nos acréscimos o juiz, a bola viajou, ele matou no peito, com muita categoria Luan, não deixou a bola nem quicar no chão e mandou fuzilando para o fundo do gol! Aos 46 minutos do primeiro tempo, Luan, deixar tudo igual na Arena das Dunas! Jogando bem hoje pelo América, Irã Nilson, Irã Nilson passou, foi embora Irã Nilson, vem bola cruzada, o Alisson está por ali, olha o desvio pro gol! 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 Do América! Cachito! Em mais uma boa jogada que começa na lateral, dessa vez do lado esquerdo, Irã Nilson fez a cobrança, a bola passou pelo Wallace, mas não passou pelo Cachito! Ele com uma perna direita, manda para o fundo do gol, na marca dos 36 jogados na Arena das Dunas, Cachito! Assim como foi no primeiro jogo, o América sai atrás e vira o marcador, Daniel Leon!